Aí galera, tamo voltando lá pra casa da minha mãe que a gente vai pegar tudo e vai levar pra nova casa Que a gente vai montar um setup lá na improvisação A gente ainda não comprou a geladeira, mas a gente já vai mudar A gente vai fazer... Mano, vocês vão ver a improvisação que a gente vai arrumar, velho E eu tô pelejando pra dirigir nessa cidade aqui, porque é diferente É, não, aqui é loucura, fi Não tem carga de radar, não tem nada Aqui é tudo reto, né? Você não precisa saber fazer controle de embreagem nem nada não Tá legal o que é o carro automático, mas pra quem tem carro manual É, não precisa fazer controle de embreagem muito aqui, não tem subida e tal Mas em compensação os carros andam voado, vi É complicado, eu tô pegando as manhas É sai de retorno, acelerando e tal, ainda bem que o Passatão anda muito, né? Se precisar acelerar mesmo, ele acelera e não tem tempo ruim Aí eu tô pegando as manhas, aos pouquinhos a gente tá pegando as manhas Aí galera, tô fazendo a mudança aqui pra casa, já tá tudo sem nada aqui, ó Igual o Zoé falou pra vocês no vídeo dele, se você não viu eu vou tá deixando aqui em cima no izinho A gente vai se mudar logo, só que vai ficar faltando levar os móveis, né? Por enquanto a gente vai levar só o computador, eu tenho uma mesa portátil Vou montar tudo nela e já tá tudo aqui, ó No Passat Aí é o que, ó, meu pudim Pudim bom demais, não fica a manha dele faz, ó Fica um pouquinho? Deixa o like Cara entrometido, né? Além de deixar a câmera com um pauzinho de bateria, o cara ainda fica se intrometendo no meio Vai continuar, mano Ai, ai Já tá tudo ali no Passat, já tá tudo aqui pronto e, velho Vamos que vamos Que horas são agora? Agora são nove e cinquenta e seis E vamos que vamos fazer a mudança aí, né? Aí galera, chegamos na casa aqui Esse é o cachorro, pra quem não viu no canal do Zoé, se liga E aí, cara? Beleza? Olha, mas... A barriguinha grande, hein? Comeu bem, rapaz Internet zona aqui já tá no esquema, ó Ó o modelzinho aqui embaixo Só horror, moleque Duzentos e quarenta mega da NET Top demais Internet zona rápida pra caramba A gente veio com dois carros carregados aqui, ó O Passatão e o Honda Fit Gostei muito do som Olha a luz Fizemos uma mudança aqui Falta só os móveis É não, mãe? É Fazendo a mudança desse menino O pai já bota na caixa de som aí A gente já vai fazer uma festa aqui agora mesmo, ó Já tem um Guaraná Mineiro ali, uma Coca-Cola Deixa eu parar de gravar aqui e ajudar a carregar, né? Que é sacanagem Mano, agora já era, velho Meu pai já foi embora, minha mãe já foi embora Tamo só nós aqui na casa Se liga como é que tá meu quarto aqui, velho Nossa Senhora, bicho Olha a zona Tem que ligar tudo Tem que ligar Nossa Senhora E o quarto do Zoe? Tá pior que o meu, fi Ó o meu O quarto do Zoe aqui tá só a zona, ó Mas pelo menos a mesinha já tá montada, já tá tudo no esquema Só tem a questão de roupa mesmo que ameaçou que tá tudo aqui E lembrando que aqui é meu quarto e o setup junto O do Guetta, aqui vai ser só o setup, né? Aham E aqui é onde ele vai dormir É aqui que vai ser o matador Matador das novinhas Suando É E aqui o O setup, o quartinho do setup Que eu ainda vou botar a minha mesa lá e tal Aqui na cozinha não tem nada por enquanto O fogão que a gente comprou, mano Fogãozinho pra colocar aqui Não serviu O buraco é maior Não mesmo, né? Vamos ter que fazer outra madeira aqui Não vai ser muito caro Vai ser de boa pelo menos, né? Porque essa madeira é barata Geladeira pra vocês verem que não tem Geladeira que não tem ainda Nossa geladeira é isso aqui, ó Daqui a pouco a gente vai ter que sair pra comprar gelo pra botar aqui Porque... Pra poder ficar gelado a noite inteira aí, né, fi? Já tenho até uma garrafa aqui, ó De água aqui, ó Mais umas pequenininhas Meu irmão, aqui... É na improvisação, na improvisação Agora, galera, a partir de hoje Que dia é hoje, velho? Vamos memorizar essa data, ó Que dia é hoje? 8 de setembro 8 de setembro O vídeo vai estar saindo um dia depois, lógico 9 ou 10, por aí Mas é 8 de setembro agora A gente se mudou 8 de setembro Se mudamos, estamos aqui na casa Cadê o cachorrinho, velho? Cadê ele? Roubaram Roubaram, cadê? Ele pegou lá pra casinha dele, bicho Não, ali é a casinha oficial dele, ó Como é que ele tá E aí, cara? De boa? E aí? Como se fosse a casa dele, bicho Ele já pegou pra ele isso aí Pra tirar isso aqui, que ele vai machucar com isso aqui, ó Esse aí é o... Esse aí é o quarto dele O setup dele vai ser montado aqui, ó Aqui vai ficar o PCzinho, né não? Por enquanto, né? Porque ele vai ficar gigante É, não Depois a gente vai ter que dar o quarto do chacal pra ele É mesmo É, chacal, perdeu Perdeu, chacal Perdeu, chacal Perdeu, chega aqui Ele gosta desse cantinho aqui Chega aqui, cara Ração dele já tá... Ó, ração tá ali A gente comprou ração pra ele, ó Cachorro não vai passar fome, né? Eu coxo inteiro, cara Ó, já compramos um brinquedinho pra ele aqui E duas vasilhas, mano Cês vê que... Não, cês vê que a vasilha é grande, né? Que ele já vai ser grande Irmão, esse cajão vai ficar imenso Cês não tão ligado Raçãozinha Águinha E tá aqui, tá bem alimentado Chega que tá gordo Ó Ó, uma coisa que ele faz, velho Que é cabuloso Beber água, velho Bebe muita água Bebe muita água O bicho bebe água o tempo todo A gente tirou essa vasilha até na boca Já tá na metade E essa vasilha é grande, velho Cabe muita água Dois litros de água A gente já bebeu um litro de água Em pouco tempo E o que é mais legal É que aqui tem grama, ó Ele não mija aqui pela casa Ele só mija na grama Só faz necessidades na grama Ele já fez as necessidades ali É, amanhã já vamos ter que dar a primeira limpada Agora tá de noite Ó, eu já tô vendo dois aqui, fi É Um ali e um ali Dois chubralcos já Dois Caraca, velho Não pode entrar, não Se eu tô mais do lado de fora Que ele vai ser cachorro Grande, né É a raça grande Tem que ficar do lado de fora É, ele já sabe, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Ó Vamos ver, Celinha? Não, vamos ver, vamos ver Vem pra cá Sem chamar ele Não tô chamando Ele não vem, não, velho Vai pra casa dele, ó Vai pra casa dele, ó Ele já tá ciente Que não pode entrar aqui na casa Ele não pode entrar Ó lá, foi lá beber água O bicho bebe água como um cavalo O bicho vai beber água Pode deixar ele sem água, não Agora a gente vai organizar a sala Aí galera, terminamos de arrumar os setups aqui Se liga Setupzão dos Oil Gamer aqui 100% pronto Cadeirinha aqui que eu emprestei pra ele Não é das melhores, né? Mas eu usei por muito tempo Me serviu muito bem Vai servir pra ele também por um pouco, né? Enquanto a mãe dele não manda a cadeira dele E vamos lá pro meu setup também Pra mostrar pra vocês E esse aqui é meu setup provisório, se liga Tá com uma mesinha por enquanto aqui Uma mesinha portátil Uma mesinha desmontável Uma mesinha que eu usava pra tocar em festas e tal, né? Eu levava ela pro lugar Ele montava o som e tal Daí agora eu não tô mais mexendo com isso Eu coloquei ela aqui Mas só por enquanto Porque quem acompanha os vídeos tá ligado Que eu fiz uma mesa nova mó top E só falta mesmo um caminhão pra trazer ela, né? Vou trazer guarda-roupa Vou trazer um monte de coisa Mas por enquanto É assim que a gente vai ficar aqui, ó Já tá filé Ganhei até um monitor Que o Zói Game me deu, mano Muito obrigado, Zói Na moral, velho Monitorzinho pequenininho Ele vai servir pra ler os comentários da live na Twitch Me segue lá na Twitch O Zói também vai fazer live E, velho Tá top, mano Casa nova, internet de 240 mega Nossa, é muita velocidade E agora a gente vai lanchar A gente vai lanchar Porque a gente não tem nada em casa, né? Porque a gente não tem nem geladeira na casa, né? Né, Zói? Tem nada Tem nada, fio Só tem o eco aqui, ó Oi Parar de gritar que é... Caraca, é três horas... É duas horas da manhã, né, velho É, e tô gritando Já quer ser expulso já do condomínio Fio, né, velho E o síndico é nosso vizinho, né? É, mongoloide Talvez o síndico descobre o canal E fica vendo o nosso... A gente... O mongoloide, assim Ele vai falar Caralho, tem uns... A gente tem uns vizinho mongoloide Vamo embora Vamo embora Vamo embora Tem que fechar as janelas, porra Moleque E a boate Ela queimou Queimou a boate Queimou Ah... A galera não vai... Não tá entendendo nada É porque tem uma... Tinha uma luz aqui, velho Na casa que ela ficava piscando muito, velho Tá escuro, tchau Eu sei, mas... Só basta ouvir Não precisa me ver Mas, rapaz O cara quer ensinar eu a gravar vlog As ideias Mongoloide Vamo embora, moleque Vamo embora Ô, seu otário Você vai me fechar? Tá demorando demais Então tá bom, vamo embora Bora, 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 bora Vai no Chevette ou no Passat? Vou no Chevette, né? Aqui Vamo no Passat No Chevette, pô Vamo no Chevette Que o Chevette é mais econômico O Passat bebe demais Mas se bem que o Passat aqui em Brasília Tá fazendo nove, velho, não é? Nove Nove km com litro Andando na reta sessentinha Eu vou dirigir Vamo comprar um motorzinho dessa... Dessa... Dessa parada aí, velho Vamo comprar Vamo pedir... Vamo entrar em contato com a Rossi Galera Vai lá no Instagram da Rossi Sacanagem Eu não sei, velho Fica abrindo esse portão Ô, Marão Será que a Rossi arruma um motor pra nós, velho? Não, Marão Eu vou ficar abrindo esse portão, não, velho Esse portão é foda de abrir mesmo É, vamo embora Vamo ligar o golzinho Golzinho Aí, galera, como é que a gente tá? Galera, o som Que? Eu? Mano, tô prestando, porra Quantas horas aí? A gente tá indo lá lanchar Duas e meia da manhã a gente tá indo no Miquéias dar uma lanchada Chama qual? Miquéias? Miquéias Bem conhecido aqui, velho A gente vai lá lanchar Porque não tem nada na casa, mano Não tem geladeira Não tem fogão Não tem nada Então a gente vai dormir com fome Então a gente vai lá E tá um frio, moleque Tá frio Tamo aqui de capuz Tô vendo a hora a gente ser parado pela polícia Já que a gente vai meter o louco Não dá pra ver, não? Ah, não dá não Meu carro é popular, pô Não é Passat, não Mas deve dar sei lá quantos graus Mano, comemos um lanchinho da hora ali no Miquéias Moleque, é bom, né? Fala aí A gente postou lá no Instagram Postou no Instagram Só a galera que segue o Instagram que viu Mas é só você que postou, né? É, eu gostei Eu não postei não Eu tava com tanta fome, velho Que eu não quis postar Tem muita gente que segue a gente no YouTube E não segue no Instagram Exatamente Tem muita coisa que a gente põe lá no Instagram Que a gente não põe no YouTube Exatamente E sem contar que no Instagram É ao vivo Na hora Na hora Tipo, a gente acabou de fazer Já gravou, já posta No YouTube tem que editar E não sei o que lá Isso E olha que nem bebeu Tô usando o Zóio não bebe não Parei Só nas lives Ai 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 Tchau